Cortella, mas dizem também que o riso pode ser tanto uma expressão de alegria quanto uma máscara para o desconforto. E pode ser também, em alguns momentos, sinal de descontrole. Só imaginaram a clássica frase dos antigos, muito riso, pouco ciso. Muito riso, pouco ciso, isto é, o juízo se ausenta. Claro, a filosofia, como foi lembrada, trouxe em vários momentos o elogio ao riso, como o caso de Aristóteles, ou Sênica, ou Cícero, e também a reprovação ao riso, como o Platão, mostra em determinado momento que o riso é um sinal da ausência, mesmo que temporária, da racionalidade. No entanto, seja o sorriso, que é mais leve, seja o riso, que é mais denso, ou a gargalhada, que é mais expressiva ainda, é um indicador, sim, de que a nossa cisudez de um lado e a gravidade da vida de outro fica um pouco suspensa. Faz bem, desde que não seja o rir à toa, no sentido tonto, porque aí fica ridículo. Há uma diferença entre ser risível e ser ridículo. Uma coisa ridícula é aquela que sai de vez do prô. Uma coisa risível é aquela que nos faz bem. Pelo menos aqui nos bastidores a gente consegue manter aquela média de pelo menos uma risada por dia, né, Bianca? É que a gente se diverte nos bastidores. A gente dá mais risada que isso. E nas diferentes tradições, o riso tem uma importância muito grande, né? Numa mitologia yorubá, de onde bebem as religiões de matriz africana aqui no Brasil, o riso é importantíssimo. Muitos orixás fazem muita magia a partir do riso. E conheço também um mestre taoísta, Liu Shemin, que recomenda ler, olha só, recomenda sorrir, rir nove vezes por dia. Mas a leitura ajuda a rir também. Também.